Quais são os passos certos? Qual é a direção? Deixa eu chegar mais fundo no seu coração Tenho andado tão distante sem saber pra onde ir Seguindo os seus passos tenho medo de cair Tenho medo de cair Eu preciso te dizer que aonde quer que eu vá você está comigo Eu preciso te dizer que aonde quer que eu vá você está comigo Quero saber o teu nome e de onde você vem Por que ter tanta fé em coisas que você não vê Será que o destino sabe realmente aonde ir? O acaso é bem mais forte Basta prosseguir Tenho medo de cair Eu preciso te dizer que aonde quer que eu vá você está comigo Eu preciso te dizer que aonde quer que eu vá você está comigo Tenho andado tão distante sem saber pra onde ir Deixa eu chegar mais fundo no seu coração Eu preciso te dizer que aonde quer que eu vá você está comigo Eu preciso te dizer que aonde quer que eu vá você está comigo Eu preciso te dizer que aonde quer que eu vá você está comigo Mesmo longe eu vou lembrar que nada vai mudar o amor que eu sinto Eu preciso te dizer que aonde quer que eu vá você está comigo Eu preciso te dizer que você está comigo